Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo! Eu sou a Yasmin Pareja, se você ainda não me conhece. Eu acabei de fazer essa maquiagem. Se você quer saber como é que eu fiz em menos de 20 minutos, clica aqui em cima que vai estar nos cards pra vocês. Eu vi que os meus pincéis são imundos e que eu preciso lavar. Então eu já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como é que eu lavo os meus pincéis de uma forma bem rápida e que ficam com um cheirinho maravilhoso. Se você gosta de conteúdo de beleza, maquiagem, cabelo, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui que assunto que vocês mais gostam pra eu poder gravar vídeos novos pra vocês. Eu tenho alguns pincéis, mas eles estão bem sujinhos, gente. O meu de contorno, olha isso. Tá até duro aqui. Pra lavar os pincéis, eu vou usar o shampoo da Nina. Pra lavar os pincéis, eu vou usar o shampoo da Nina com a seda, que é o Limpeza Micellar daqui. E, gente, ele é maravilhoso. Ele deixa um cheirinho maravilhoso nos pincéis. Ele limpa mesmo profundamente. Começo molhando um pouquinho a mão. Coloco um pouquinho do shampoo. E eu vou esfregando o pincel na minha mão. Olha só quanto sujeira. Gente, uma passadinha e olha só como é que já ficou. Meu de iluminador também. Meu de iluminador também. Esse aqui, gente, é o de base. Lembra que ele tava todo manchadinho aqui? Olha só a cor que ele já ficou. Eu falo, esse shampoo da Nina, gente, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Agora o pior de todos é o de contorno. Olha só. Olha só. Olha só. Gente, é importante vocês não apertarem o pincel e tentar também não molhar essa parte aqui, que é onde fica a cola deles, pra não danificar o seu pincel. Depois que eu lavo, eu deixo só ele paradinho em cima da toalha, que é pra enxugar. E conforme as cerdinhas ficam meio... Hum... Eu vou só fazendo assim, ó. Que ela já volta no tamanho normal. Vocês viram, é super rápido. Espero que tenha ajudado vocês nesse vídeo. Obrigada por assistir e até mais. Tchau. 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 Tchau.